Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Tudo bem com você? Muitas vezes na vida, a gente toma uma ação e ela tem consequências inesperadas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Começando com uma anedota de mais de dois mil anos atrás. Acontece que no ano 44 a.C., Júlio César era o imperador de Roma. E você já vai entender o que isso tem a ver com a sua alimentação. Mas basicamente, quando ele estava no poder, um grupo de pessoas estava determinado a garantir que ele não se tornasse um ditador e instaurasse a monarquia, o império, permanentemente. Lembrando que naquela época, Roma ainda tinha todos os vestígios de uma república. Tinha um senado, era um outro tipo de governo. E esse grupo de pessoas, para garantir que o Júlio César não se tornasse um ditador e extinguisse a república romana, eles resolveram conspirar e o mataram. Inclusive, é daí que vem a famosa frase do até tu, Brutus, né? Porque Brutus era um amigo leal e próximo do César e foi um dos conspiradores. Só que o que aconteceu? Aconteceu que, depois do assassinato de César, ficou um vácuo de poder na república romana e seu sobrinho, Otávio, assumiu o poder. E o que ele fez? Ele encerrou, de fato, a república romana e, de fato, se tornou um monarca, um imperador. Então, perceba que, apenas depois da morte do César, descobriram que ele nunca teve a intenção de fazer esse movimento, mas justamente porque quiseram impedir Roma de se tornar uma ditadura, de se tornar uma monarquia, acabou tendo esse exato efeito. O que isso tem a ver com a sua alimentação? Tem a ver que, muitas vezes, a gente pode querer ter uma alimentação mais saudável, a gente pode querer comer menos calorias, por exemplo, para emagrecer. Afinal de contas, se você começou uma dieta e está tendo resultados um pouco lentos, mesmo comendo comida de verdade, um pouco processada, você pode acabar tendo a ideia de que, puxa, se eu comer menos comida, menos quantidade, passar um pouquinho de fome, o que vai acontecer é que eu vou perder peso mais rápido, eu vou emagrecer. Afinal, não deve ser normal emagrecer comendo tanta comida assim. Vou comer um pouquinho menos, dar uma moderada nas quantidades. E esse é um grande erro que a gente já ajudou muitas alunas a resolver. Por que que é um erro? Porque, quando você começa a comer menos, o seu corpo fica privado de nutrientes e ele começa a encarar isso como um período de escassez. Pensa assim, é como se você ganhasse um certo salário, uns 10 mil reais, por exemplo, todos os meses, e de repente esse salário diminui para 2 mil reais. Você iria ajustar os seus gastos, não é mesmo? Então, o seu corpo faz o mesmo. Ele percebe que está com uma escassez de energia e de nutrientes e diminui o gasto dele, o gasto metabólico. Aí, o que acontece é que, como você está passando fome, já está infeliz, está com poucos nutrientes, o cabelo começa a cair, as unhas ficam fracas, você se sente desmotivada, sem energia, sem ânimo, você ainda para de perder peso. Por quê? Porque você está com o metabolismo mais lento. E como que faz para ele voltar? Não é fácil, especialmente quem já passou por muitas dietas de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, acaba danificando mesmo, prejudicando o metabolismo. Tem algumas estratégias que ajudam a voltar, e a gente entra nelas em mais detalhes também no nosso programa Método Moda, mas o importante é você entender que você tentando emagrecer acabou dando um tiro pela colatra, acabou tornando mais difícil seu emagrecimento. E é isso que a gente queria lembrar hoje, que às vezes as nossas ações têm consequências inesperadas que vão na contramão do que a gente imagina. Um outro exemplo que ajuda a ilustrar, imagina que você é uma pessoa, está interessada em outra romanticamente, e você justamente, para demonstrar seu interesse, começa a ligar para outra pessoa o tempo inteiro, não dá sossego na vida dela. Chega a sensação de ela se sentir repelida por esse comportamento. Então, novamente, você tentou se aproximar e teve uma consequência inesperada. Na alimentação, no emagrecimento, muitas coisas acontecem assim. E a culpa não é sua de acreditar que precisa passar fome para emagrecer, ou de ter adotado estratégias frustradas no passado. Muitas vezes o que a gente aprendeu mesmo, ao longo de anos, até mesmo décadas, foi ensinado errado para a gente. A boa notícia é que dá para reverter, e por isso eu quero fazer um convite para você. Acontece que a gente está numa das poucas aberturas que fazemos nas turmas do Método Moda, e o objetivo é simples. Ao longo de seis semanas, juntinho com você, com interação diária, suporte no WhatsApp, seis encontros online ao vivo, a gente vai remodelar o seu metabolismo e te ajudar a eliminar de 5 a 12 quilos ao longo dessas seis semanas. Para algumas pessoas pode parecer muito, para outras pode parecer pouco, se elas têm mais peso a perder, por exemplo, querem perder 20, 30 quilos, por exemplo. Mas o importante é entender que ao final dessas seis semanas você vai ter eliminado o peso e vai estar com os hábitos e com as estratégias certas para continuar emagrecendo depois disso. Enfim, a gente vai colocar o seu metabolismo e o seu corpo de volta nos rumos. E justamente quero te fazer esse convite, não é uma oportunidade que a gente abre sempre e entrando aí ao longo dos próximos dias você ainda consegue garantir a condição especial com R$200 de desconto em relação ao valor normal do programa e mais um bônus exclusivo, que é a imersão quebrando o platô. Nessa imersão a gente ensina 10 estratégias práticas para destravar a perda de peso quando esse platô de peso acontece. Então vou deixar o link aqui embaixo com mais informações sobre o Método Moda se você está em cima do muro, vale a pena entrar e já fazer isso nos próximos dias para aproveitar o desconto e esse bônus especial. Se você quiser entrar depois disso, enquanto a gente tiver vagas, você vai poder entrar ainda. As inscrições devem ficar abertas mais alguns 10 dias mais ou menos. Porém, você não vai mais ter o bônus. Você vai ter que pagar separadamente por ele e vai pagar um preço maior no programa. Então se você está em dúvida, se está em cima do muro, se eliminar de 5 a 12 quilos ao longo das próximas semanas, se parece algo interessante para você, se remodelar seu metabolismo para ele queimar mais calorias, mesmo quando você estiver em repouso, é algo do seu interesse, sugiro que toque no link abaixo, dá uma olhada na página de apresentação, entenda como funciona o programa. Se tiver qualquer dúvida, fala com a gente, tá bom? Um forte abraço e eu espero te ver no Método Moda, onde a gente conserta as consequências inesperadas das ações ruins do passado.